Amar ou dominar os filhos, eis a questão. Recentemente, tive a grata surpresa de assistir ao filme Moana no cinema. Para além das aventuras e piadas típicas das películas infantis, o pano de fundo da história é uma verdadeira aula de psicologia familiar sistêmica. Nela, vemos como a inversão da ordem do amor no lar pode alterar as constelações familiares quando nos deixamos conduzir pelo medo, pela necessidade de exercer poder e pela imposição de nossa forma de ser. Fazemos tudo isso no lugar de nutrirmos uma profunda confiança na vida que pulsa em cada um de nós, e especialmente em nossos filhos. Haverá spoiler do filme, claro, mas compensa. E pode até mesmo instigar alguns pais a buscarem nessa história um pouco mais de força e inspiração para trazer consciência à condução parental dentro de casa. Para mim, foi uma lição e tanto, posto que ao observar os pais de Moana, eu pude ver o profundo nível de superproteção com que venho exercendo a maternidade, a despeito de eu imaginar que estava fazendo o exato oposto até então. Pais superprotetores, filhos despotencializados. A trama é a seguinte. O pai de Moana é o chefe da tribo, que está criando a filha para ela assumir o posto de líder do povo. Desde pequena, a menina sente-se completamente atraída pelo mar, com enorme vontade de desbravar as suas águas, aventurando-se o oceano afora. O pai, muito amoroso e carinhoso, sempre encontra um jeito sutil, ou não, de impedi-la, dizendo que navegar é muito perigoso. Segundo ele, em função de uma maldição, vários antepassados haviam morrido ao ultrapassar a barreira de corais. Primeiro ponto que o filme chama a atenção. Não se trata de um pai arbitrário que impede a filha por mera teimosia. Não. Ele é um personagem doce, superlegal e bacana, e está efetivamente fazendo isso por amor. Fato este que torna o filme ainda mais intrigante. Ela reconhece o esforço paternal, ama o pai profundamente, e esse conflito fica evidenciado porque ela se angustia entre viver o seu sonho e atender as expectativas dele, segundo o passo a passo por ele estabelecido. O chefe da tribo, inclusive, esconde numa caverna as antigas embarcações dos antepassados, e toda uma história que Moana desconhecia até então. Seu DNA é ligado a toda uma linhagem de navegadores que viviam e se realizavam no mar. Moana nem desconfiava dessa herança, mas ao descobri-la, entendeu o porquê de seu corpo todo se mover em direção ao oceano desde que se entendia por gente. No entanto, por amor aos pais, ia adiando a vivência desse propósito profundo até já não mais poder evitá-lo. Ao longo da trama, descobriu ser a escolhida das águas para desfazer a tal maldição. Para isso, teria que atravessar os mares em diversas aventuras, ter um encontro profundo de amor com a sombra, para então retornar à ilha como a verdadeira líder de seu povo. Agora, porém, sob a égide da sua própria cartilha interior. Estaria à frente como o pai sonhou, sim, porém, uma chefe de tribo à sua própria maneira. Assim, ela pôde expandir tudo o que recebeu dos pais, com a força da conexão interior com seu propósito interno sagrado, resgatando para sua tribo os valores da navegação e a alegria de viver no mar. Para isso, teve que romper com a superproteção do pai e partir, ainda que levando-o consigo, em seu coração. Por amor, moldamos os filhos segundo as nossas próprias defesas. À primeira vista, o filme encantou-me pelo encontro de Moana com seu propósito profundo e, depois, pela forma como ela encarou e conciliou-se com a sombra. Chorei lágrimas abundantes daquelas de lavar a alma. Naquele momento, no entanto, este embate familiar descrito não chamou tanto a minha atenção. Curioso isso, posto que algo muito próximo a este enredo estava acontecendo dentro da minha própria casa. Em geral, é assim. O peixe não compreende a água em que está mergulhado. Levamos tempo para perceber e elaborar a substância da lama dos conflitos em que estamos atolados em meio ao nosso dia a dia. No entanto, a história seguiu vibrando em mim e notei, poucas semanas depois, o quanto parecia ter relação com o processo familiar do momento. Após diversas interações, pude ver claramente que vim agindo como os pais de Moana. Justo eu que me tinha em alta consideração e me via como uma mãe consciente, que conversa, que explica, contextualiza e cria os filhos para uma postura independente diante da vida. Eu fiquei chocada quando percebi que ao querer fazê-los fortes e corretos, segundo a minha própria medida, eu estava impondo a maneira de ser a boazinha para eles. Dando palestras a cada queda ou manifestação diferente daquela que eu considerava segura e aconselhável para eles serem bem aceitos frente à sociedade. Não que eu estivesse errada, nem se trata de um jogo de alta acusação. Estava fazendo o meu melhor, mas pude finalmente ver que algo novo convidava meu olhar para uma postura mais consciente. Percebi que essa exigência de eles serem e agirem como eu era, no fundo, uma super proteção e a projeção da minha fragilidade pessoal sobre eles. Embora eu seja muito carinhosa, presente, amorosa e com muitos acertos na minha caminhada como mãe, eu tenho encontrado um espaço imenso de cura em mim para entregar a eles uma herança de maior liberdade e amplitude perante a vida. Erramos por um profundo e cego amor. Enquanto pais, temos o compromisso sagrado de tutelar os filhos que Deus nos confiou. Estamos aqui para guiá-los por meio de limites claros, de transmitir a eles educação, referências familiares, culturais e espirituais. E, principalmente, expressar-nos por meio do exemplo. Entre erros e acertos, aprendemos a equilibrar as interferências e o controle com a vida que neles vibra e é sábia. A proposta desta reflexão nos convida a perceber que o propósito de cada um dos filhos pode e deve ser respeitado, honrado e celebrado. O meu aprendizado do momento é perceber que existe neles uma sabedoria que não pode ser sufocada pela minha necessidade de ter controle sobre o que eles serão ou farão da vida. Nós fazemos isso por amor. Um amor cego e desconectado da confiança da mãe-vida que manifesta as leis sustentadas pela ordem do Pai-amor. Passamos a exigir que nossos filhos, por exemplo, façam e sintam exatamente como faríamos. E quando não o fazem, o rotulamos de muitas maneiras, especialmente na adolescência. É o filho de gênio forte, danado, mal agradecido. Chegando a adjetivos ainda mais pesados, como preguiçoso, maluco, doente, mentiroso, displicente. Já ouvi de tudo um pouco da boca dos próprios pais. É quase como se colocássemos eles contra a parede e disséssemos ou faz igual a mim ou não vai dar certo. Eles que têm seus próprios caminhos a trilhar e querem mais do que tudo a aprovação e o amor dos pais, caem num dilema doloroso. Se eu seguir os impulsos da minha alma, serei aquele que não presta e faz tudo errado. Mas se eu fizer o que meus pais querem, eu não estarei vivendo o propósito do meu coração. Esse conflito torna a realidade dura por demais e passam a querer fugir de mil e uma maneiras. Internet, videogame, televisão, consumismo, comida, amizades estranhas, depressão, abuso de álcool e drogas, automutilação e por aí afora. Fugir da realidade seria o menor dos problemas se não houvesse algo ainda mais destruidor. Os filhos desistem de si mesmos e começam a concordar com as imposições castradoras dos pais e chegam a acreditar que realmente são mal agradecidos, preguiçosos, malucos, mentirosos, desplicentes. Eles desconectam-se de sua força interior e se entregam para o nosso domínio, ao ponto de esquecerem os propósitos e os desejos mais profundos do seu ser. O erro é o caminho mais próximo do acerto. E sabe por que fazemos isso com eles? Porque nós também aprendemos assim. Por nossa vez, também estamos desconectados da nossa força interior, de nossas verdades, de nossos propósitos. Só que alguém tem de parar de girar essa roda de desconexão. E esse alguém pode ser eu, pode ser você. Um novo legado pode ser passado adiante, de geração em geração. Um legado de fé, de confiança e de força na vida interior que habita os nossos filhos. Ninguém faz esse jogo por mal, porque odeia ou persegue a sua prole. Assim agimos porque simplesmente não sabemos fazer diferente. Portanto, estamos todos quites. Fizemos o que pudemos e demos conta de fazer. E também estamos sequiosos por algo novo. Queremos criar novas maneiras de lidar conosco mesmos e com as pessoas à nossa volta. Após tantas voltas, nos deparamos com abençoada certeza. O erro é o caminho mais próximo do acerto. Ele nos mostra onde não mais insistir e revela a dor que tanto precisamos reconhecer, validar, acolher, esclarecer e amadurecer. Resgatando a fé na vida que habita nossos filhos. A mim mesma e aos pais que leem este texto, um convite. Que possamos recolocar os nossos pés no chão, num gesto sublime de humildade. Confiar nas forças de amor que nos habitam e que habitam os nossos filhos. E alinharmo-nos em atuação junto à vida, enquanto instrumentos que somos. Resgatando a confiança na fonte, nos potencializamos como representantes da mesma. Assim, nossa autoridade passa a vir desta atitude de humildade, alinhamento e reverência. E tudo mais nos será acrescentado. Confiança sincera na vida que os habita é tudo que os nossos filhos mais precisam. Que isso nem de perto seja interpretado de forma equivocada, como ausência de limites e cuidados. Ao contrário, temos muito a fazer. E a forma como focamos na luz de nossos filhos é uma das áreas mais sensíveis quando o tema é cocriar o mundo com responsabilidade e amor. Então, como exercer liderança frente aos pequenos, respeitando suas naturais e espontâneas manifestações do propósito interior? No próximo texto, apresenta algumas pistas que venho utilizando para abrir essa trilha interior, em meio ao mato alto que encobre o novo em mim. Vamos juntos? Olá, pessoal! Esse aqui é o Jung, nosso cachorrinho, o cão transcendental. Não é, Jung? Então, hoje ele participou da gravação com a gente, mesmo com os mosquitinhos aqui, resistiu firme, né? Esse é mais um texto da nossa série sobre a responsabilidade de cocriar a nossa vibração pessoal e a vibração das pessoas com quem convivemos. E o próximo texto vai trazer algumas dicas bem interessantes com relação à criação de filhos, com esse foco, mas que também são dicas que são valiosas para aqueles que não têm filhos e que apenas querem saber como interagir com o próximo mais próximo. Vai ser útil para todos. Quem quiser, pode curtir a nossa página no Facebook e no YouTube. Basta digitar Daniela Migliari, escritora. Até a próxima! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto